Olá, meu nome é Petra Maria e na aula de hoje sobre geometria plana vamos falar sobre as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, primeiro vamos ver um triângulo retângulo, relembrar o que é. Triângulo retângulo é todo triângulo que existe um ângulo reto. Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus e está representado por este quadradinho. Todos os lados que formam esse ângulo reto, eles ganham o nome de cateto. Em geral, a gente tem um maior e um menor. Então, nesse caso, a gente tem um cateto maior, um cateto menor, que eles poderiam ser do mesmo tamanho. E o lado oposto ao triângulo, perdão, o lado oposto ao ângulo reto chama hipotenusa e é sempre o maior. Então, lembrando que o lado oposto ao maior, o ângulo oposto ao maior lado é a hipotenusa. E os outros, um ângulo a gente já sabe que vale 90 graus. Os outros dois são o A e o B e eles vão ter relações específicas de quanto eles valem. Para o A, a gente vai ter o primeiro, que é o seno de A, que é um valor específico. Ele é a divisão do cateto maior pela hipotenusa. Então, é a divisão do valor do cateto maior pela hipotenusa. Porque o seno é sempre o oposto pela hipotenusa. Então, quem é oposto a A? É o que está de frente. É o cateto menor, nesse caso. O cosseno é o cateto maior pela hipotenusa. Por quê? Porque o cosseno é sempre o adjacente, que é quem está do lado, pela hipotenusa. E a tangente, nesse caso, vai ser o cateto menor pelo cateto maior. Vamos ver as relações trigonométricas. Agora, para o ângulo B. A gente já viu para o A, agora a gente vai ver para o B. Para o B. O seno de B é o cateto maior pela hipotenusa. Por que o maior? Porque o seno é sempre o oposto pela hipotenusa. E o oposto de B é o cateto maior. O cosseno é o cateto menor pela hipotenusa. Por que é o menor pela hipotenusa? Porque o cosseno é sempre o adjacente pela hipotenusa. E o adjacente, nesse caso, é o do lado, que é o menor. E a hipotenusa continua sendo. E a tangente vai ser o cateto. Pessoal, aqui é tangente. Vai ser o cateto maior pelo menor. Então, usando essas relações, a gente vai resolver esse exercício, que é o exercício 158. Ele diz, para determinar a distância de um barco até a praia, o navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir do ponto A, mediu um ângulo visual, alfa, fazendo o mira em um ponto fixo P da praia. Ou seja, ele conhece um ponto P fixo e ele viu o ângulo entre A e P. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até o ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia. Então, ele continua andando em linha reta. Aqui a gente vê a trajetória. E ele viu de novo esse ponto da praia, mas a partir do ponto B. E ele mediu o ângulo de novo e viu que agora valia dois alfas. Suponha que o navegante tinha medido o ângulo alfa igual a 30. E, ao chegar em B, verificou que o barco havia percorrido a distância de 2.000 metros. Então, a distância entre A e B é 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será. Agora, importante notar, ele não está indo em direção do P. Ele está indo sempre reto, sempre para cá. Mas vai existir algum momento que ele vai passar que a menor distância entre o caminho dele e P vai ser dada. E isso é sempre uma linha reta. Então, vamos ver. Nesse recorte aqui da figura, a gente tem. A linha em vermelho é a menor distância entre o ponto P e o barco. O barco, nesse caso, está representado por O. Ou seja, a hora que o barco estiver em O, eu vou ter a menor distância entre o barco e esse ponto P. Agora, outra anotação importante. O triângulo ABP é isósceles. Para quem tem dificuldade com o triângulo, veja a aula que a gente já deu sobre o Teorema de Pitágoras. Ele ajuda bastante. Isósceles significa que ele tem dois lados com o mesmo tamanho. Ou seja, esse lado e esse aqui têm o mesmo tamanho. Por que isso é verdade? Um triângulo é isósceles se os dois ângulos deles tiverem o mesmo tamanho. Então, vamos ver. Para eu garantir que esse ângulo α e este ângulo aqui têm o mesmo tamanho, eu preciso fazer a continha. Eu sei que o triângulo ABP, a soma dos ângulos dele é 180 graus, porque ele é um triângulo e a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Então, eu sei que α mais 180 menos 2α. Por que 180 menos 2α? Porque o segundo ângulo do triângulo é esse aqui. E esse ângulo aí, ele é 180, que é o vermelho, mais o 2α dá 180 graus. Porque está sobre uma reta, hein, pessoal? Então, se os dois juntos é 180 graus, então eu sei que α menos 180 dá o vermelho. E o β é esse ângulo que eu estou procurando, que eu chamei ele de β. Então, eu sei que o α é 30 graus. O 180 menos 2α, eu sei que é 120, porque se o α é 30, 2α é 60. E 180 menos 60 é 120, mais β. Eu posso passar 30 mais 120 é 150, menos 180 é 30. Ou seja, o β, que é este ângulo aqui, também vale 30. Então, α é 30 e β é 30. Ou seja, os ângulos são iguais. Se os ângulos são iguais, os lados são iguais. Então, eu sei que esse vale 2.000 e esse aqui também. Então, vamos refazer o exercício agora com a nossa segunda informação. Que esse lado aqui também vale 2.000 metros. Eu sei que o seno de B, que era o ângulo que a gente tinha, era o cateto menor pela hipotenusa. O cateto menor, nesse nosso caso, seria esse lado aqui. E a hipotenusa é 2.000. Então, o seno desse B é este por este aqui. Este valor aqui, a gente não sabe. Então, eu estou chamando ele de x. Mas esse ângulo aqui, eu sei quanto é. Eu sei que ele vale 60. Então, 60. O seno de 60 vai ser x, que é o valor que eu não conheço, por 2.000. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a x. Então, eu vou passar o 2.000 que estava dividindo, passar ele multiplicando. Então, fica 2.000 vezes raiz de 3 sobre 2. E isso é 1.000 vezes raiz de 3. Quando a gente olhar a nossa resposta do problema, a gente sabe que é a letra B. 1.000 raiz de 3. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo. Por favor, acompanhe as nossas outras aulas. Obrigada!